Olha só, o Dia Nacional da Cachaça foi celebrado nesse mês agora de setembro e a gente fez uma matéria, a Adelane foi lá conhecer, um pouco sobre a cachaça artesanal de Caju, olha que bacana, vamos ver? Conhecida como a bebida querida dos brasileiros, a cachaça é mais que um simples aguardente. Feita a partir da fermentação da cana-de-açúcar, ela carrega séculos de história e tradição, sendo apreciada em todo o país, tanto em receitas clássicas, como a caiperinha, quanto pura, para valorizar seus aromas e sabores. Existem diversos tipos de cachaças que variam em cor, sabor e tempo de envelhecimento. Temos as cachaças brancas, mais jovens e ideais para coquetéis, e as envelhecidas, que passam por barris de madeira, adquirindo sabores mais complexos e encorpados. Hoje, dia 13 de setembro, é celebrado o Dia Mundial da Cachaça, um dos símbolos mais autênticos da cultura brasileira. Desde os alambiques até a mesa dos brasileiros, a cachaça representa tradição e sabor, ganhando bastante espaço no mercado nacional e internacional. E para nos contar mais sobre os diferentes tipos de cachaça, incluindo as produzidas com frutas regionais, como o caju, conversamos com a Cíntia Monteiro, especialista no assunto. As nossas bebidas, ela é a base de caju, né? Então, o caju, ela é uma fruta predominantemente da região, com grande escala de produção, né? E característica do Piauí, sem falar do gosto saboroso, né? Do caju, dessa fruta. A cachaça é mais que uma bebida, é um símbolo de resistência e identidade cultural. Nesse Dia Mundial da Cachaça, é uma oportunidade para conhecer mais sobre essa tradição e celebrar o sabor do Brasil. Então, que tal brindar com responsabilidade e valorizar essa história que nos representa?